Me conta uma coisa, você está preparado para conhecer um dos sistemas penitenciários mais rigorosos do planeta? Não, não estou falando do Brasil, mas do Japão. Nesse presídio aqui, as celas não têm grades, repare, são extremamente limpas, organizadas e não falta espaço. Mas se os presos saírem da linha, bom, daí eles podem enfrentar punições próximas à tortura. Nós sabemos disso porque falamos com um brasileiro que sentiu na pele a dificuldade de se adaptar às regras das cadeias japonesas. Fábio é rapper brasileiro. No Japão, trabalhava 12 horas numa fábrica. Nos fins de semana, fazia shows. Até que um dia, foi preso por causa de um cigarro de maconha. Sete meses. Ele entrou em um dos sistemas penitenciários mais duros e rigorosos do planeta. Como se fosse um quartel militarista. Um desafio, principalmente, para quem é de fora do país. Tive alguns problemas na cela, pois alguns japoneses não suportam conviver com estrangeiros. Um lugar fácil de entrar. Quantas vezes você viu um juiz declarar o réu como inocente? Assim, diretamente, nem uma vez. E de onde algumas pessoas só saem mortas. É que no Japão existe a pena de morte. Nascido no Brasil, Fábio chegou no Japão com a família. Eu fui com 15 anos para lá. Os Mesquita foram morar em Yokohama, na região metropolitana de Tóquio. Vários grupos de dança em frente aos espelhos lá, treinando os passes, os fazendo grafite. Foi um baque para mim. Eu falei, nossa, estou no céu. Fui pegando amizade e frequentando sempre as casas noturnas lá. E quando eu me deparei, estava cantando. Fábio virou MCQ, que em português seria MC9. Com um trabalho numa fábrica de autopeças, ganhou dinheiro para sustentar um hobby, o Lowrider. Em 2007, foi um carro destes com a suspensão modificada para Tóquio. Chegando lá em Tóquio, lá por causa da luzinha da placa lá aqui, né? Mal contato, o carro pula e tal, né? Ela acendia e apagava. Foi onde os homens veem, já embaçou com a luzinha da placa e tal, e não sei o quê, não sei o quê. Aí foi onde me enquadraram. Acharam a droga no carro. Condenado, o MC acabou em um dos maiores presídios da capital japonesa. É o presídio de segurança máxima do Japão ali. Eu fiquei de cara, que nem hospital não tem a tecnologia que o presídio tem, né? O complexo é localizado numa área estratégica de Tóquio. De um lado, o rio Arakawa. De outro, prédios do governo. Luiz é brasileiro e há 25 anos atua como intérprete da justiça japonesa. Ele ajuda os presos que não sabem falar o japonês, principalmente nos tribunais de júri. Não é permitido, em alguns casos, né? Nenhum contato que não seja com o advogado ou com o corpo diplomático se for estrangeiro. Então a pessoa se sente abandonada, não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes entra em pânico. O trabalho dele é um dos itens que fazem o custo de um presidiário brasileiro, por ano, ser um pouco maior que o de um japonês. Um detento custa 5 milhões e 37 mil ienes. O estrangeiro, esse valor, ele sobe, ele salta para 5 milhões e 400 mil ienes. Segundo o relatório anual de 2021 da Agência Nacional de Polícia, os sistemas penitenciários do Japão abrigam atualmente 46 mil detentos. Desses, 751 são estrangeiros, incluindo aí 58 brasileiros, 72 vietnamitas e 89 chineses. Este advogado brasileiro, especialista em direito japonês, conta que o sistema penitenciário nipônico começou a ser debatido no mundo depois que Carlos Ghosn, ex-presidente de uma fábrica de carros, foi preso por fraudes financeiras no Japão. E daí fugiu de uma forma aí espetacular, né? Então, ele escreveu um livro reclamando que o interrogatório dele durava 8 horas por dia. Era uma tortura, digamos, psicológica. Rogério já perdeu as contas de quantas vezes chorou com as histórias contadas por presidiários brasileiros que escrevem para ele. Bom dia, como vocês estão? Como está o trabalho voluntário? Espero que todos estejam bem, apesar da pandemia. Ele é um dos 17 voluntários de um grupo de apoio que foi criado em 2005 e que dá suporte a condenados no Japão, brasileiros ou não, através de cartas e envio de livros. Para o grupo de apoio, nada é barreira. São línguas diferentes e a gente responde tudo na língua em que eles mandam, né? E os livros também são enviados gratuitamente na língua em que eles mandam as cartas. Nas cartas, os presos revelam pouco do que acontece nos presídios japoneses. Numa das revistas que ele recebeu, ele tirou um pedaço do endereço e do telefone e aí ele dobrou e colocou dentro de uma caneta. Para quando ele saísse, ele ia pegar aquele coisa e ligar, né? E aí eles descobriram e aí colocaram ele no castigo. E o castigo era ele sentar numa sala... Não à vontade, mas com o joelho dobrado, né? Com as mãos nos joelhos e levantar uma vez na manhã para ir fazer xixi ou para ir no banheiro, né? Eu, pessoalmente, eu não consigo fazer isso, né? Ele já almoçava, sentava de novo e lá pelas três horas ele ia mais uma vez voltar para cá. Eram sete dias. Enquanto esperam pela investigação dos casos, a maioria dos presos no Japão fica em celas individuais como essas de seis metros quadrados. Cada quarto tem um banheiro, pia e cobertores para dormir. Todos recebem três refeições por dia e são cuidados por 800 funcionários que zelam pela organização, alimentação e vigilância. Kiu ficou numa cela com outros cinco presos. Ela não tem grade, ela é um vidro, um vidro bem grosso, bem grosso mesmo, porque quando a gente entra lá, eles dão uma cartilha para você ler como funciona, como é o sistema de lá e tal. E eu vi lá que estava escrito que é quase cinco centímetros o vidro e se ele vir espatifar, ele vira areia. Justamente já para não causar rebelião, né? Não virar uma arma. E ele aguenta até 10.0 na escala Richard, ou seja, pode dar o terremoto que for, cai tudo, menos esse presídio. A rotina é seguida à risca. Era seis horas da manhã, tocava um sinal, desse sinal a gente já pulava, já dobrava os cobertores. Era 15 minutos para a gente fazer a limpeza, desde lavar o banheiro, fazer a limpeza total, organizar, já arrumar a mesa para receber o café da manhã e já ficar ajoelhado ali em ordem, né? Em ordem para fazer a contagem. Banho é raro. É uma vez a cada cinco dias. O sol opcional. Meia hora. Aí a gente subia lá em cima, lá, aí cortava uma unha, fazia exercício, né? Mesmo nevando eu ia. Gui chegou a receber uma carta da família. Recebi uma carta do meu pai, ela voltou, exigindo uma tradução. Toda correspondência é monitorada. Falar outra língua também é proibido. Na única visita que pôde receber da família em sete meses, o MC só conseguiu falar com os pais porque convenceu o carcereiro em japonês. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você não tem pai, você não tem mãe, né? Eles não entendem, né? Quebra essa pra mim, pelo amor de Deus. Aí até que ele abriu lá e quebrou e deixou, né? Vi minha mãe chorando lá. O especialista em direito japonês conhece bem nas prisões por lá. Meu avô era carcerário. Antes da guerra, né? Trabalhava no penitenciário. Aí sim, parece que não havia muito respeito a direitos humanos nem nada. O Japão possui 1.300 centros de detenção como esse que está atrás de mim. Mas esse aqui de Tóquio é especial. Ele serve como local para as execuções da pena de morte. Além de presos no regime perpétuo, o país tem atualmente 106 pessoas no chamado corredor da morte. Geralmente elas esperam durante anos e são avisadas apenas uma ou duas horas antes de morrer, enquanto tomam o café da manhã. A lei manda que ele seja condenado, seja executado dentro de seis meses. Só que tem condenados à morte já que estão esperando há 20 anos. O intérprete nos revela como é o último momento antes da execução. Aqui é feito por enforcamento. Nestas fotos, é possível ver a sala de execução. Três funcionários são escalados para acionar os botões. Os três apertam o botão e não se sabe qual dos três é que realmente acionou o sapão. No ano passado, o Japão executou três pessoas na forca. O que determina a pena de morte é não se ver nenhuma esperança de reabilitação da pessoa ou mesmo a pessoa também não quer se reabilitar. Então, quando esses dois fatores se unem, não há como evitar esse castigo. Uma pena destas, dificilmente ela vai ser revogada. Uma das raras exceções foi o caso de um peruano que matou seis pessoas em tentativas de latrocínio e fuga da polícia. Para conhecer melhor esse caso, viajamos de trem por uma hora até o local do crime. Em setembro de 2015, o peruano Viron Jonathan Ludenha, na época com 34 anos, veio até essa cidade de Kumagaya, a cerca de 60 quilômetros de Tóquio. Aqui, ele invadiu algumas casas e matou seis pessoas. Entre as vítimas, uma criança de sete anos que voltava da escola e uma idosa de 84 anos encontrada dentro de uma banheira. Isso só aconteceu porque aqui no Japão, as casas não costumam ter grades nas janelas. E muitas pessoas deixam até a porta aberta. Ninguém imaginava o horror que estava por acontecer. A pena de morte de Viron foi trocada pela prisão perpétua, porque os advogados conseguiram provar que o peruano tinha problemas mentais. Grave também é a situação de um ex-presidiário no Japão. Quando a pessoa já é taxada como criminoso, é muito difícil dessa pessoa se restabelecer novamente na sociedade. Quando eu fui preso, eu tinha uma casa toda amobiliada, né? Eu era bem-sucedido no meu serviço, ganhava quase 20 conto trabalhando em fábrica. O MCQ, mesmo tendo pago pela contravenção, não quis ficar mais no Japão. Vai fazer dez anos que eu estou aqui no Brasil, né? Aqui trabalha como eletricista no interior do Paraná e continua a compor letras de rap. Estou lançando um rap japonês, entendeu? Para globalizar de vez e lançar aquela ideia. Sobre o que fala a música? Fala sobre resistência, né? Sobre o que é ser um imigrante. Pois ser mistício não me protege do mesmo preconceito. A realidade deles não é pior que a minha criminalidade. É que não se desenvolve sozinha.